Eu tenho uma palavra pro teu coração, eita glória, bom dia, a paz, escuta, você tinha tudo, você tinha tudo pra desistir, mas você preferiu lutar, você preferiu matar o leão todos os dias, o que me chama atenção, é que a tua fé, houve um diferencial, a tua fé tem sido tão grande perante os olhos de Deus, que por conta disso, Deus tem se agradado de você, porque você mesmo em momento de guerra, de luta, de batalha, você não desistiu da sua fé, escuta muitas vezes com pouca força, você não tem negado a Deus, e por conta disso, o Senhor tem se agradado de você, às vezes você fica falando pra Deus, eu tô só, nunca diga que você não tá só, sabe por quê? Porque você tá colocando Deus no escanteio, porque Deus é o principal do seu cenário, ele é o principal que tá aí com você, diante dessa luta, dessa guerra, desse deserto, desse vale de enfermidade, é o único que tá com você, enquanto muitos rejeita, enquanto muitos te abandona, enquanto muitos te descarta, enquanto muitos faz pouco caso, enquanto muitos te odeia, enquanto muitos quer te ver pelas costas, enquanto muitos faz de conta que você não existe, que você é uma pessoa qualquer, que você é um lixo, entendeu? Agora, fica preocupado com a sua vida, preocupado com a sua vida, você não tem satisfação dar da sua vida a ninguém, a única pessoa que você tem satisfação pra dar é Deus, ele é o único e verdadeiro que tá aí com você nessa guerra, nessa luta, ele é o único, é o principal, e você é o protagonista, é, você é o protagonista, então, a sua vida, tá na mão de Deus, não tá na mão do homem, entendeu o mistério? Escuta, Deus tá vendo as injustiças, Deus tá vendo o que você tá passando, às vezes, num momento de luta, você acha que você não vai suportar, você acha que você não vai aguentar, às vezes bate uma tristeza, bate uma angústia, bate um sentimento de revolta, por conta de algumas pessoas, mas eu vim aqui nessa manhã pra te dizer, descansa o teu coração, lance sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você, nos mínimos detalhes, não fique pensando que Deus não tem visto as tuas lágrimas, os teus choros, os teus gemidos, inespremidos, Deus tem contemplado tudo o que você tem enfrentado, tudo isso vai passar, é uma fase, é uma experiência, é um aprendiz, entendeu? Pra lá na frente você cantar testemunho de vitória, e muitas pessoas vão se espelhar em você, vão se espelhar em você, por conta das suas provas, por conta das suas guerras, por conta das suas batalhas, muitos vão se espelhar em você, porque você vai testemunhar o que Deus fez na sua vida, eu sei que não é fácil, mas também não é difícil pra Deus fazer você sobressair dessa situação que você se encontra, tudo isso vai passar, eu sei que não é fácil eu chegar aqui e dizer pra você, vai passar, vai passar, porque nós temos que crer, acreditar, manter a nossa fé em ação, ter convicção e certeza de que Deus é conosco, que a gente não está só, que Deus está no nosso barco, e que o nosso barco jamais vai afundar, porque Ele está no controle do barco, Ele está no controle da situação, Deus não dá luta além daquilo que nós podemos suportar, e se Ele te deu essa prova, é porque Ele sabe que você tem força o suficiente pra aguentar, e quando Deus vê que você está arrastando, quando Deus vê que as suas forças já está desfalecendo, já está acabando, Ele chega pra te dar força o suficiente, pra você sujeitar, suportar, eu vim aqui pra te dizer, acalma o teu coração, fica em paz, fica tranquilo, porque quem te guarda não dorme, o Senhor tem te guardado, o Senhor tem te protegido, o Senhor tem te livrado, dos homens maus, dos homens perversos, dos homens ruins, dos homens sanguinários, Deus tem te livrado, e eu vim aqui pra te dizer, que você não vai morrer, às vezes você se sente mal, às vezes você se sente frustrada, às vezes você se sente uma derrotada, uma fracassada, eu estou falando aqui pra pessoas, que estão se sentindo dessa forma, e eu vim aqui pra te dizer, que Deus quer constância, em mim, e em você, qual o tipo de constância? oração, jejum, renúncia, conserto, propósito diante dele, de manhã cedo, Deus falava comigo, sobre constância, que não era pra mim parar, que era pra mim continuar, que era a ordem dele, que ele estava dando sobre a minha vida, porque quando a gente para, o diabo ele ganha terreno, ele ganha mais força, ele ganha mais estratégia, e quando Deus fala em constância, é pra que eu e você venha continuar perseverando, desistir jamais, porque desistir, é pros fracos, e o Espírito de Deus, não é fraco, o Espírito de Deus, não é derrotado, não é perdedor, é vencedor, porque quem serve a Deus, é vencedor, não é perdedor, nem derrotado, e você não pode se sentir, dessa forma, nem perdedor, nem derrotada, perdedor, e derrotado, é Satanás, e ele vai perder, essa batalha, ele vai perder, essa guerra, se ele está achando, que ele vai vencer, essa guerra, essa batalha, diante de Deus, ele já é, um perdedor, e um derrotado, Satanás, igreja, igreja, Satanás, não tem nem onde requinar, a cabeça dele, ele vai tentar, tirar você do foco, da direção, da porta, ele vai usar de plano, ele vai usar de estratégia, ele vai usar de todos os méritos, para poder, fazer o que? eu e você parar, e Deus está falando, nessa manhã, para mim, para você, em constância, igreja, eu tenho morado muito, eu tenho intercedido muito, eu tenho buscado muito, pela minha vida, pela vida da minha família, eu tenho buscado muito, pela minha saúde, eu tenho buscado muito, pela minha vida espiritual, eu tenho buscado muito, pela tua vida, Deus quer, constância, independente de luta, independente de tribulação, mas eu vim aqui, para te dizer, que Deus quer, constância, que você ore, que você busque, que você pague preço, independente da luta, que você está enfrentando, independente da prova, que você está enfrentando, Deus quer, constância, não se proste, diante dos teus adversários, mostra a diferença, entre quem serve a Deus, e quem não serve, é isso que Deus está falando, que é para eu e você, mostrar a diferença, eu e você, mostrar a diferença, entre quem serve a Deus, e quem não serve, quem serve a Deus, tem que mostrar constância, mostrar que eu e você, temos força, mostrar que eu e você, temos um Deus, que não perde peleja, que não perde batalha, que não tem empate, que não tem guerra, que ele não vença, e essa batalha, já está ganha, essa batalha, já está ganha, o diabo, já é um perdedor, e um derrotado, e ele vai fazer de tudo, para que eu e você, pense que ele, venceu a guerra, mas não venceu a guerra, ainda não é o fim, da guerra, vai chegar o fim, que você e eu, vão ter sabor de mel, e do outro lado, nós vamos glorificar, vacionar, o nome santo, do Senhor, Arabacarabassu, do Senhor, Arabassu, aqui na terra, vai chegar a hora, que eu e você, vamos cantar, glorificar a terra, Arabacarabassu, o nome do Senhor, e o adversário, vai ter que bater, de continência, e de retirada, para que o nome de Deus, venha a ser exaltado, e glorificado, na beleza da sua santidade, porque o poderoso, dos poderosos, já entrou, nas nossas causas, já entrou, nas nossas batalhas, já entrou, no cenário, para trabalhar, ao meu e teu favor, muitas vezes, nós achamos, que Deus não está trabalhando, a gente não precisamos ver, como que Deus está agindo, nós não precisamos ver, como que Deus está trabalhando, nós não precisamos ver, aonde Deus está, no cenário, porque quando Deus, chega no cenário, é para saquear o inferno, quando Deus chega no cenário, é para bom orde e é o inferno, quando Deus chega, no território de Satanás, é para botar Satanás, para correr, e ele vai botar Satanás, para correr, Porque Satanás não tem poder sobre a minha e sobre a tua história Porque todo poder e toda autoridade Foi dado a Deus no céu e na terra E o diabo não terá êxito sobre a minha vida e sobre a tua vida Porque nós somos lavada e remida pelo sangue do cordeiro Coloque isso na sua mente Que você é lavada, eu sou lavada pelo sangue do cordeiro Não baixe a guarda Não baixe a cabeça para Satanás Tem que ter constância Coloque isso na sua cabeça Tem que ter constância Busque enquanto pode Invocai enquanto o Senhor está perto Ai caramba, eu estou sentindo a presença dele aqui Eu estou sentindo a presença de papai aqui Eu estou sentindo a presença de papai aqui Deus quer constância Não dê lugar, não dê legalidade Não dê entrada Deus quer que eu e você tenha constância E total prudência E vigilância Porque o diabo está esperando uma oportunidade Para poder nos acusar Acusar eu, a pastora Rose E acusar você E Deus está dizendo Eu quero constância Tenha constância Não aceito Que o diabo venha bagunçar A tua casa A tua família A tua mente O teu sobreconsciente Deus está dizendo aqui Que ele está tirando embaraço Em mente de pessoas Tirando o embaraço Surabagarabassu Deus está dizendo Estou eu tirando embaraço Estou eu tirando a dúvida Estou eu tirando a dúvida Estou eu tirando o embaraço da mente A incerteza E estou colocando Convecção Convicção Estou colocando Convicção e certeza E Deus me trouxe aqui Para te dizer Descansa E mantenha A sua fé Em ação Que depois você vai ver O resultado Da sua constância Curta Comenta e compartilha E vamos para mais vídeo